Música Tá a pensar que isso é brincadeira? Não! Tá a pensar que isso é brincadeira? Não! Tá a pensar que isso é brincadeira? Não! Tá a pensar que isso é brincadeira? Tá a pensar que isso é brincadeira? Não! Tá a pensar que isso é brincadeira? Tá a pensar que isso é brincadeira? Não! 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 Tá a pensar que isso é brincadeira, né? Escamão, mais um passo, mais um toque Eu disse que não vou pisar Pisa, eu disse que não vou pisar Pisa, e o dedo está no Sway Escamem, estão a ver como é que é E o dedo já sabe quantas cem Agora já estão na roda Já estão a jogar Escamem, Escamem Estão na primeira casa que se vem Fiz o que pisa, não pisa minha caça de peca Fiz o que pisa, não pisa minha caça de peca Agora viemos conectar Escamem, Escamem Viemos conectar o voo Viemos lembrar todos quanta nora Escamem, Escamem, Não Mais um passo, mais um toque Mais um passo, mais um toque Escamem, Escamem, Não Mais um passo, mais um toque Mais um passo, mais um toque Escamem, 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 escamem Mais um passo, mais um toque Mais um passo, mais um toque Ele disse que não vai pisar Ele disse, ele disse que não vai pisar Zucula, manama, escamem Zucula, manama, escamem Viemos mostrar todos os cotas Viemos saudar todo o piton Igual a cena, igual a ideia Viemos com o toque de escamem Escamem é a primeira casa que se vê Escamem é a segunda casa que se vê Escamem é a terceira casa que se vê Escamem, escamem Viemos no game com muita energia Mostrar esse jogo do tipo magia Vizinha da banda já tava à espera Eles sabem como é que é, como é que é O piton agora é como é que é Mas pela caua, não como é que é Ai, 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 ui, ui Agora viemos com mai, mai Ai, ai, ui, ui, ui Agora viemos com mai, mai Escamem, escamem, não Escamem, escamem, não Mais um passo, mais um toque Mais um passo, mais um toque Escamem, escamem, não Mais um passo, mais um toque Mais um passo, mais um toque Escamem, escamem, não Mais um passo, mais um toque Mais um passo, mais um toque Escamem, escamem, não Mais um passo, mais um toque Mais um passo, mais um toque Mais um toque, mais um toque Mais um passo, mais um passo